Olá pessoal, bom dia, hoje é sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2023, são 5 horas e 22 minutos. Só acabou de nascer, eu perdi a saída dele, mas enfim, ainda é cedo, não são nem 5 e meia da manhã, então vamos dar essa caminhadinha aqui por Ipanema. Aqui, na verdade, é o arpoador, né? Uma bela manhã, né? Vou caminhar aqui pela areia de Ipanema, na verdade, estou começando a praia de Ipanema aqui desse ponto. O mar está lindo demais, a água está super agradável. Só localizar, gente, ali, aqui na nossa direita é a Avenida Vieira Solto. Essa rua aqui, ó, na esquina desse prédio, é a Francisco Otaviano, que ao final dela, nós chegamos em Copacabana, no posto 6. E lá no final, a praia do Leblon. Lindo amanhecer, não é, não? Caramba, lindo não, maravilhoso. E aí, beleza. E aí, lasqueira, suco. E aí, lasqueira, suco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espetacular amanhecer no Rio de Janeiro A CIDADE NO BRASIL Vindo, né? A CIDADE NO BRASIL As ondas estão arrebentando, hein? Cada um da grande, olha só Aquela lá atrás, que maravilha É isso aí, meus amigos, eu vou terminando por aqui, desejando a todos uma ótima, uma excelente sexta-feira Que o nosso dia seja de muita energia E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para ser notificado das próximas publicações Dê aquele like Compartilhe, convide seus amigos, vizinhos e parentes para se inscreverem também no canal Valeu Um ótimo dia a todos e nos vemos no próximo vídeo Um abraço a todos Fiquemos com Deus E ele nos proteja sempre Um abraço a todos